O corpo foi encontrado em meio a um matagal no interior de Clevelândia, na comunidade Fazenda Santa Maria, às 14 horas de ontem. Foi encontrado por um popular que chamou a polícia militar, que isolou o local. Depois foram chamadas a polícia civil, o IML e a criminalística para fazer a remoção do corpo. De acordo com o delegado Felipe de Souza, responsável pelo caso, o corpo estava enterrado. A princípio, isso trata-se de um indivíduo masculino. Então, já se há uma suspeita de quem seja, pelo menos, a pessoa. Porque havia um indivíduo desaparecido desde o final de novembro no município de Clevelândia, um indivíduo de 19 anos. Então, pode ser que seja essa pessoa. O corpo estava em avançado estado de decomposição. Mas tem algumas características ali que chamam a atenção. Era um relógio pelo relógio, uma correntinha que estavam utilizando, as vestimentas. Então, nós estamos aguardando justamente a primeira chegada dessa família que teve esse familiar desaparecido no final de novembro. A probabilidade de ser ele é grande. Se não for, aí sim, nós vamos começar a divulgar algumas características para ver se a gente encontra a identidade, a verdadeira identidade. Mas, por enquanto, a gente acredita mesmo que seja essa pessoa que estava desaparecida desde o final de novembro, um indivíduo de 19 anos. A polícia vai ouvir a família, mas já tem linha de investigação. Já há algumas informações, já há uma linha a ser seguida. Inclusive, já foram recebidas algumas denúncias anônimas do que poderia se tratar esse caso. Com certeza foi um homicídio.